Vamos para a caixa de entrada então, hora da caixa de entrada que traz para a gente as notícias do dia A última notícia em primeira mão, roda a vinheta E essa nossa maravilhosa conexão de escada nos levou diretamente para a miragem Você está vendo aí cenas da SK Gaming em ação dentro do Major Die League E especulações dão conta, eu confesso que tentei muito apurar essa notícia nos últimos dias E não consegui uma confirmação oficial Mas especulações fortíssimas dão conta do novo player da lineup brasileira E esse player seria evidentemente um brasileiro Estou falando do Phelps, ex-jogador da Immortals E que vem clicando muito bem competitivamente nos últimos tempos, nos últimos meses Um grande destaque que surgiu na Immortals E que está de malas prontas para a SK Ele vai ser o substituto do Fenix, que foi clicado no fim do ano passado E a SK vinha usando o português Fox como complete ao longo desse Major Independente do resultado, a gente já sabia que eles não manteriam o Fox E as especulações dão conta realmente de que o Phelps vai assumir essa vaga Ao lado do Taco, ao lado do Fir, ao lado do Colzira e ao lado do Fallen Sendo aí o quinto player brasileiro da SK Gaming Então, sucesso para o Phelps, sucesso para a SK Que ele esmerilhe muitos crânios e que a santa padroeira dos headshots Esteja ao lado da SK Gaming Run SK Gaming! Vamos juntos em mais essa temporada aí Em busca de mais títulos, beleza? Vamos juntos em mais títulos, beleza?